Olá amigos, o Espírito da Verdade, capítulo 25, Fazendo o Sol. O capítulo 25, ele se refere ao capítulo 5º, item 18 de o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, o item é o bem e o mal sofrer. Esse é um item muito lindo do Evangelho, que vale a pena ser lido na íntegra, onde os bons espíritos vão nos lembrar de que o fardo que nós carregamos, cada um de nós, nunca é maior do que as nossas forças para aguentá-los, é sempre proporcional, e que a recompensa que nós ganharemos será sempre proporcional ao tamanho da prova, mas também a resignação e a coragem com a qual nós enfrentamos estas provas. Há aqui um exemplo belíssimo, o exemplo do militar, que quando não é mandado para a linha de fogo, para a batalha, ele fica descontente, porque essa é a missão dele, essa é a tarefa dele. E aqui os espíritos vão então nos convidar a sermos como o militar, que não desejam um repouso, onde o nosso corpo e a nossa alma ficariam entravados, entorpecidos, mas que nos alegremos quando Deus nos envia para a luta, porque essa luta não é o fogo das batalhas, mas as dificuldades, as amarguras das vidas, onde muitas vezes é preciso mais coragem do que um combate sangrento. Muito bem, o item Fazendo o Sol, o capítulo Fazendo o Sol, é um capítulo de Meimei, onde ela vai dizer Os mais amados vistos o retrato da ingratidão, Aspiravas a desentranhar o carinho nos corações queridos, com a pureza e a simplicidade da abelha que extrai o néctar das flores sem alterá-las, E porque não conseguisteis, queres morrer. Então aqui ela começa, ela abre esse capítulo trazendo para a gente o quê? Exemplos do que seriam as amarguras da vida, as ingratidões, as nossas dores, não é? Os afetos que não respondem a gente da maneira como a gente gostaria, para citar alguns dos exemplos, muitos, de razões de amarguras da nossa existência. As batalhas que requerem da gente fé, coragem e resignação. E ela vai continuar dizendo Não te encarceres, porém, nos laços do desespero. Então se há uma coisa que a doutrina nos oferece, é sempre esperança e consolação. O espírita vai vivenciar toda uma gama de sentimentos, incluindo tristeza, às vezes mesmo uma depressão, dúvidas, porque a nossa fé ainda é muito vacilante. Mas o espírita, que já entende e introjeta as ideias da imortalidade, da justiça e, acima de tudo, da amorosidade de Deus, jamais se desespera, porque entende que o universo todo está conspirando a favor da sua redenção, da sua reabilitação e, em última instância, da sua felicidade. Afirma-te à procura do amor, mas não te recordas daqueles para quem o teu simples olhar seria assim como o sorriso da estrela descerrado nas trevas. Mostram a cabeça encanecida a afeição de nossos pais, são irmãos semelhantes a nós ou são jovens e crianças que poderiam ser nossos filhos. Contudo, estiram-se em leitos de pedra ou refugiam-se em antros ficados no solo, quais se fossem proscritos atormentados. Não te pedem mais que um pão, a fim de que se lhes restaure as energias do corpo enfermo ou uma palavra de esperança que lhes console a alma dorida. Não percas o tesouro das horas na aflição sem proveito. Pode ser ainda hoje o apoio dos que esmorecem, desalentados ou a luz dos que jazem nas sombras. Podes estender o cobertor agasalhante sobre aqueles a quem a noite pede perdão por ser tão longa e fria, aliviar o suplício dos companheiros que a moleste a carcome ou dizer a frase calmante para os que enlouqueceram de sofrimento. Sai, pois, de ti mesmo para conhecer a glória de amar. Então, depois dela falar das nossas amarguras, nos conclamar a não sucumbir ao desespero, ela nos traça um quadro de criaturas, de irmãos que sempre existirão em situações muito mais penosas do que as nossas. E ela vai, então, nos aconselhar a não perder o tesouro nas horas, nas aflições sem proveito. Isso não tira do nosso sofrimento, das nossas lutas, a sua validade. Nem faz com que a nossa dor seja menor. Mas, muitas vezes, nós ficamos paralisados, petrificados e consumidos pela nossa própria dor por tempos extensos, comprometendo a nossa própria encarnação no sentido de estarmos enclausurados, algemados e absolutamente cegos para tudo que está à nossa volta, incluindo as bênçãos e as dores alheias. Então, ela nos convida a fazermos, desse momento, um exercício de sairmos de nós mesmos, não é? E de perceber o grande benefício que há, muitas vezes, ou sempre, no exercício de amar, no exercício de perceber outras dores, aprender com outras dores. E, na medida em que a gente doa, em que a gente ama, muitas vezes, a solução e a cicatrização dos nossos próprios, das nossas próprias questões, das nossas próprias feridas, vai acontecendo automaticamente. E ela vai terminar dizendo, Nossa, isso é muito lindo! Porque, do que fala Meimei? Na medida, então, que a gente sai de nós mesmos, que nós amamos, que nós servimos, que nós restituímos através do serviço, do amor, desse esforço de superação à nossa própria paz, nós vamos acendendo a nossa luz. E muitos daqueles que foram os ingratos, foram os motivos de amargura em algum momento da nossa caminhada, como ela vai dizer, vão agora te buscar, amando-te muito mais, porque vão reconhecer, dentro das suas sombras, que tu és a luz do momento do entardecer. que Deus nos inspire, nos dê força, nos dê coragem, acima de tudo, porque as lutas são difíceis, porque as dores esmagam muitas vezes, porque na hora do sofrimento, às vezes, é muito difícil mesmo levantar a cabeça e conseguir enxergar algo além da nossa dor. Mas a doutrina nos consola e nos convida a buscar ativamente a solução dos nossos problemas, a não nos desesperarmos, a jamais nos entregarmos e a buscarmos sempre que possível nesse mecanismo reabilitador da alma, sai de ti mesmo. Lembra daqueles que estão mais desesperados do que você. Uma palavra, um gesto, muitas vezes é o suficiente para salvar uma vida e para restaurar em ti equilíbrio e paz.